Service, play pra continuar. Vamos lá, né? Replay. Vamos desenrolar aqui. Olá, serviço de limpeza? Nós estaremos ocupados durante o dia. Você poderia fazer seu trabalho durante a noite, mais ou menos. Não se preocupe com isso, você será pago antecipadamente. Agora eu vou enviar o endereço pra você. Mais ou menos isso, demorei um pouco aqui pra traduzir. Só pra saber um pouco do contexto aqui, né? Então vamos lá. Olha o silêncio. Nenhuma música ambiente. Será? Vai vir aqui alguém abrir? Será? Ihhh... Ihhh... Que isso, irmão? Ah, não dá pra explorar não. Bom. Não tem como correr também, então é isso. Tá aqui um pouquinho longe, né? Tá, poxa. Não sei que o cara ia ir embora pra me deixar sozinho aqui. Mas é eu que tô sozinho. Start cleaning. Check os itens. Os itens não, sei lá. Back to window. Ah, que legal, velho. Olha isso aqui, velho. Tá, poxa. Deixar tão limpinha a cinza. Tá doido. E aí... Move to next window. Start cleaning. Use a esponja. O que é isso, moleque? Ah... Você vai precisar... Colocar... Usa o spray. Pra... Ficar mais fácil. Beleza, velho. Que isso? Ah, tô com crack já, velho. Já tô com crack já. Poxa, o caminhão vem junto, é? Que merda é aquela ali, velho. Tem alguém ali, ó. Que isso? Moleque tá lá jogando. E aí, parceiro? Limpeza insana, velho. Que isso? A máscara lá, velho. Aqui, ó. Peraí, deixa eu... Ah, não tem como soltar, não. Start cleaning. Opa! Calma lá, moleque. Só uma aranha. Eu já dou um... Um salto mortal aqui, já. Pronto. Que isso? Vagalumze. Ué? Tá bom, né? Ó. Peraí. Alguém subiu a laser. Não deu nem pra ver, velho. Opa! Alguém passou a quiser. Nem brinca comigo, moleque. O cagaço aqui já tá... E é porque não tem nem música. Acho que é o... O bagulhinho de água aqui. Que... O borrinfador. Que secou. Ué? O tio já não tá mais lá, não, velho. What? Ah, eu acho que ele deixou as chaves cair, pô. Acho que deve ser isso. Ah, foi isso mesmo. Deixou a chave cair. Agora eu posso finalmente abrir a parte de trás do caminho de janela. Pick up the boat. Tá bom. Beleza. Opa! Alguém entrou na casa. Que caramba, zé. Esse cara vai tudo e arrasta pra cima quando for ver isso. Isso. Ó, aquela máscara de novo, a laser. Vamos logo pra outra. Start clean. Alguém entrou na casa, lembre-se. Ai! Que miserável, bicho. Que susto do caramba, moleque. Eu ainda tô suando aqui. Rapaziada lá, né? Aquele cara deu uma carreira do caramba. Vai lá pra outro cômodo. Começar a limpar aqui, né? Que se visitar, a gente é só limpar. Não é Scooby-Doo pra tá atrás de mistério. Até parabéns da menina que tão cantando ali, velho. Parabéns pra você. Eu quero bolo. O que foi isso aqui, zé? Ó, lembre-se que tinha uma galerinha ali, ó. Acho que agora não tem mais ninguém, velho. Deixa eu ver. Dá pra ver, não. Opa! Desceram a peixeira na galera que tava ali, velho. No aniversário doido. Sangue detrás da porta, velho. Caraca, moleque. Ainda teve tiro, moleque. Enquanto isso, tá limpando aqui. Tá limpando aqui. Sem muito estresse, sem muita preocupação. Boa, mais uma. Olha o tamanho da peixeira, velho. Em cima da mesa ali. Boa. Pra próxima janela. Ó. Furo lá pro porão, lá em cima. Isso aqui não vai dar bom, não. Que isso, velho. Pior que não tem nem música. Não tem nada, velho. Som de fundo. Não tem nada, velho. Ó, outra máscara daquela. Que serviço de limpeza de janela é esse? Corta aqui, velho. Começou a moça, menino. Estamos nas últimas janelas já? Vendo a linha pequena? Eu não vou nem falar nada. Cadê a galera? Se eu me virar... Se eu me virar... Se eu me virar... Se eu me virar... E eu ainda avisei. Mas deu bonzinho pra mim, né? Obrigado por jogar. Então é isso, rapaziada. Próximo game tamo aí. Foi um big gamezinho, bem curto. Teve até um jumpscare aí que eu nem... Esperava e não esperava ao mesmo tempo que eu tava sentindo que vinha algum jumpscare. Mas é isso. Muito obrigado quem a gente tá aqui. Clica no like, se inscreve no canal. Deixem jogos aí nos comentários. Muito obrigado e... Hasta luego.